Sócrates Gonçalves como artista plástico. Os desenhos foram escolhidos pelo seu grau de importância emocional e profissional. Música Estampada na minha cara, espantando o desespero, numa noite a vida inteira e lancinante. Viajaria o mundo inteiro, envelhecendo sem crescer. Numa eterna brincadeira, aquecida na plateia e com pessoas, eu sorri de mim. Mas pico colírio, atendo o cliente, o médico chama e o telefone toca e eu atendo. Música Tenho tanto pra falar e isso levaria o dia todo ou não. Hoje eu não quero mais falar nada sobre mim. Nesse mundo eu iria onde nunca pude ir. Nesse mundo eu iria onde nunca pude ir. Nesse mundo eu iria onde nunca pude ir. Eu queria ser palhaço. Amado no meu olan isi. No, ops. No, oj. No, no. E aí